Tem dois processos, R$ 2.500, R$ 590, R$ 2014 e R$ 70. Reajuste de tarefa renal de 2014 da Energia Nova Friburgo, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 18 de junho de 2014. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. A Nova Friburgo é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende 100 mil unidades consumidoras, cujo consumo representa faturamento anual de R$ 101 milhões. E por meio da resolução homologatória 1531, de junho de 2013, foi homologado o último reajuste tarifário da Energia Nova Friburgo. As tarifas foram, em média, reposicionadas em 17,17% em relação ao ano de 2012, sendo 14,14% referente ao econômico e 3,03% aos componentes financeiros. E por meio da carta de número 17 de 2014, a Energia Nova Friburgo, seguindo o que está estipulado na lei, encaminhou a ANEL proposta de reajuste tarifário anual de 15,57%, que se compõe da seguinte forma, 13,80% para o cálculo econômico e 1,76% para os componentes financeiros. A Superintendência de Regulação Econômica da ANEL emitiu a nota técnica 181, onde consta o cálculo, a motivação técnica do reajuste tarifário, e recomendou à diretoria que acatasse o valor de 15,50%. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou ao relatório. Diante da manifestação da Procuradoria, que já ocorreu no item anterior, passo à fundamentação. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Energia Nova Friburgo, a partir de 18 de junho de 2014, é de 15,50%, dos quais 13,52% correspondem ao cálculo econômico e 1,98% aos componentes financeiros, que deverão ser devolvidos ao longo dos próximos 12 meses. Ao se considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Energia Nova Friburgo será de 12,56%, composto da seguinte forma, a alta tensão 7,94% de acréscimo e a baixa tensão, onde se localiza o consumidor residencial, 13,90% é o índice. O percentual do índice de reajuste econômico foi de 13,52%, dos quais 10,40% dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 3,12% a atualização da parcela B. A gente pode observar isso na tabela 2. Então, na composição da parcela A, temos encargo, custo de transporte, compra e de energia. Nos encargos, eu chamo a atenção para a cota da CDE, que repercutiu o valor de 0,61% no processo tarifário. Isso aqui é bom, senhores diretores, diretor Juroso, diretor Romeu, que quando foi apreciado o processo que se estabelecia a cota da CDE, foi questionado bastante o impacto dessa cota na tarifa. E aí eu faço questão, em todo o processo tarifário que estamos apreciando, sempre frisar o valor da cota da CDE na tarifa. Ela varia, claro, de acordo com a região em que a distribuidora está localizada, de acordo com o seu mercado. E no caso da que está em apreciação agora, a Energiza Nova Friburgo, representa 0,61%. No que diz ao custo do transporte, praticamente neutro, 0,08%, negativo ainda. Agora, a compra da energia, a exemplo do processo anterior que não influenciou, aqui influenciou. E aí é o motivo do valor estar elevado em relação ao processo anterior, que também é do grupo, a concessionária anterior, que também é do grupo Energiza. Então, a compra de energia aqui impactou em 9,60%. De tal sorte que, fazendo-se a somatória desses três componentes, encontramos uma parcela A de 10,40%, que quando adicionada à parcela B, alcança o valor de 13,52%, porque o exclusivo da parcela B é 3,12%. E quando entra a questão dos financeiros, tanto retirada do período anterior, que foi de 2,94% e acréscimo nesse período de 1,98%, nós chegamos, então, ao efeito médio, que dá o valor de 12,56%. No que diz respeito à parcela A, então, de um índice de reajustarifário de 13,52%, a parcela A é responsável por 10,40%, o que representa 62,36% dos custos da concessionária. E o total de encargos setoriais, se a gente observa o período 12,13% e agora por 13,14%, ele aumentou 20,98% em comparação ao último processo. Isso corresponde a uma variação na tarifa média de 0,88%. Destaca-se, então, a variação da CDE, como já mencionei, e o custo do mix de energia. A compra de energia aumentou 20,28% em relação ao processo anterior, contribuindo para um aumento na tarifa de 9,60%. E isso ocorre, principalmente, devido ao aumento do custo unitário dos contratos bilaterais da Energiza Nova Fiburgo com a concessionária Ampla. E a tabela 3 demonstra a variação dos montantes e do custo com compra de energia. Então, a concessionária é praticamente na sua integralidade suprida pela Ampla. E o processo tarifário da Ampla, que foi julgado recentemente, e se caracterizou como o último processo do terceiro ciclo, fechando o terceiro ciclo, aquele resultado repercute aqui. Isso fez com que os contratos bilaterais passassem de R$ 133,67 para R$ 160,64. E daí um mix de energia, que quando é adicionado à composição com o ProInfa, que tem uma participação, uma participação aí de, fazendo uma conta aqui, de mais ou menos 2,8% no mix de energia da concessionária, alcança um valor médio de 156,89%. Então, no que diz respeito à parcela A, seria o custo desse contrato, que está se refletindo na tarifa, o principal fator aqui mais relevante nos cálculos. E sobre a parcela B, ela representa 13,12% do IRT econômico, o que conduz a 37,64% em relação aos custos da concessionária. E para a atualização da parcela B, seguindo o que está estabelecido no contrato de concessão, é um processo de reajuste, é apenas atualizá-lo pelo IGPM, e o IGPM abatido do fator X. Então, nós temos que, entre junho de 2013 e maio de 2014, variação do IGPM de 7,84%, subtraída de um fator X de 0,03%. No parágrafo seguinte, eu explico como é que a gente chegou ao valor do fator X, ou seja, vamos levar em consideração o componente PD, o componente T e o componente Q. O componente PD e o componente T já foram estabelecidos na revisão tarifária. O PD, então, alcança o valor de 0,97% e o T de 0%. O componente Q, que é calculado no atual reajuste tarifário, de acordo com as regras do terceiro ciclo, ele contempla o desempenho relativo à distribuidora. E o valor apresentado pela área técnica, que se utilizasse um componente Q de menos 1%, isso tudo em razão da redução média dos indicadores de DEC-FEC entre os anos de 2012 e 2013, que alcançou um valor de 33,45%. Ou seja, a gente aumentou a qualidade do serviço. Assim como o serviço melhorou de um ano para o outro, o indicador Q diminui 1% e a tarifa cai menos. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do IGPM, subtraída do fator X de menos 0,03. Isso resulta, então, em um fator de atualização da parcela B de 7,87%. Os gráficos a seguir apresentam a participação dos custos. Chama atenção para o gráfico 2, onde o segmento de distribuição responde por 26,8%. Isso significa que o consumidor da Energiza Nova Friburgo, ao pagar uma tarifa de R$ 100, A parcela, o NACO correspondente à distribuidora, é de R$ 26,80. As outras cifras, assim, se compõem. R$ 35,70 para a energia, R$ 5,50 para a transmissão, R$ 3,20 para encargos setoriais e R$ 28,80 para tributos. Aqui merece ressaltar que, após o custo da energia, que é R$ 35,70 nesse exemplo que eu dei, a parcela mais significativa é dos tributos de R$ 28,80, uma parcela que é superior, inclusive, à remuneração da atividade de distribuição, que representa R$ 26,80. Quanto aos componentes financeiros, os mais significativos é a CVA e o ajuste referente à concatenação do suprimento, que foi considerado o componente financeiro de R$ 1,908.587. Isso aqui eu estou supondo que nós concatenamos a data dos contratos ao processo da Ampla, e aí está sendo feita agora a representação do financeiro nesse processo. E sobre a comparação relativa das tarifas, é o que a gente tem pontuado, o valor percentual aqui não deve ser analisado isoladamente, deve ser analisado dentro de um contexto. E se a gente observa esse valor dentro de um contexto, de acordo com o gráfico 3, ele mostra que a tarifa que está sendo estabelecida agora, para o período 14, 15, ela representa um valor um pouco inferior ao que o consumidor da energia e da Nova Figurgo pagava em junho de 2011. Aqui eu tenho como parâmetro o consumidor residencial. Então, no ciclo tarifário de R$ 10,11, o consumidor residencial da Nova Figurgo pagava, pelo seu megawatt-hora, R$ 375,82. E a proposta, senhores diretores, que eu apresento para o colegiado, fundamentado pela área técnica de regulação econômica da ANEL, é que esse valor, para o ciclo 14,15, passe a ser de R$ 368,20. Como podemos ver, ele é próximo, mas ainda é inferior ao período 10,11. E sobre a comparação com o IRT da concessionária, os valores deram próximos. Então, a tabela de número 4, a gente apresenta aqui o pleito da empresa e o pleito da ANEL, tem uma pequena diferença, chama a atenção ao fator X, onde a empresa considerou 7,98%. O ANEL, diante do que já foi explicado, considerou 7,87%. Isso conduz a algumas pequenas diferenças entre os valores. E aqui, mais uma observação que cabe, que a empresa faz o pleito, mas, além do pleito da empresa, deve ser observado, e a agência assim o faz, o que está estabelecido nas clausas do contrato de concessão. Como é um processo de reajuste, nós não temos tanta liberdade na condução do processo, diferente de uma revisão tarifária, onde se avalia o reequilíbrio das tarifas. Aqui não. Aqui é seguir o que está estabelecido no contrato de concessão. Então, no contrato de concessão, baliza a condução do processo, a agência plena aplica as regras e faz os cálculos. E sobre a subvenção da CDE para os descontos, é um assunto também que já, em todo o processo tarifário, abordamos, ou seja, aqueles descontos para o consumidor rural, o desconto para a energia incentivada, que antes era pago pelo consumidor da área de concessão da distribuidora, com a MP579 convertida depois na lei, esse desconto passa a ser de abrangência nacional. Tendo em vista que é uma política pública, ela coincide o universo de beneficiários com o universo de pagantes eliminando distorções. E, diante disso, o valor vai para a CDE, e o que foi mensurado aqui para ser aplicado na Energiza Nova Friburgo, no período de junho de 2014 a maio de 2015, é um valor de R$ 113.185,32, que deve ser pago pela Eletrobras. E esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados no período de fevereiro de 13 a maio de 2014. Com apoio nessa fundamentação e o disposto no processo 48.500.000.590.2014, dígito 70, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minota anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual da Energiza Nova Friburgo, de 15,50%, a vigorar a partir de 18 de junho de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,56%, sendo R$ 7,94 para o alto a tensão e R$ 13,90 para o baixo a tensão, de fixar o valor da tarifa de uso do sistema de distribuição, da tarifa de energia, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como UDITS, e homologar o valor mensal de recurso da CDE, a ser repassado pela Eletrobras A e a Energiza Nova Friburgo, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, de R$ 113.185,32. É o voto. Em discussão. Aqui também cabe o comentário, como falou o doutor André, no item 19 também tem aquele gráfico aqui, diferente da Energiza Minas Gerais, a tarifa hoje está pouco mais de 20% maior do que a de 2007, fazendo o mesmo horizonte de comparação. Mas, fazendo uma comparação do caso da Nova Friburgo com a Energiza Minas Gerais, eu comentei no anterior que o mix de compra da Energiza Minas Gerais é um mix alto, tanto é que a Nova Friburgo, por ser suprida pela ampla, ela teve um impacto nos dois últimos, incluindo esse processo tarifário, bastante significativo, isso é que levou a esse reajuste no patamar que temos, mas ainda assim o mix de compra da Nova Friburgo está em torno de R$ 156,00, e da Energiza é R$ 167,00. Ainda que aqui tenha tido um crescimento maior, ainda não alcançou o mix da outra. E a mesma coisa vale para a tarifa. No caso da Energiza Minas Gerais, sempre teve também uma tarifa mais alta. Naquele intervalo de 2007 a 2014, ela variou de R$ 419,00, para o residencial, que é esse quadro, para R$ 392,00 hoje. E a Nova Friburgo, como cresceu em relação a 2007, passou de R$ 2,98,00 para R$ 368,00. Quer dizer, ainda que o crescimento tenha sido de 20%, contra uma redução de algo em torno de 6% da Energiza Minas Gerais, mas a tarifa final na data do reajuste de 2014, Nova Friburgo ainda é um pouco mais baixa do que a Energiza Minas Gerais. Quer dizer, R$ 368,00 para o residencial, contra R$ 392,00 da Energiza Minas Gerais. Só dizendo que, às vezes, olhar só o reajuste pontual, ele não retrata, talvez adequadamente, uma análise mínima em termos de comportamento. Então, aqui foi oportuna essa comparação, porque a Energiza reduziu no período, o mix não cresceu tanto de compra de energia, mas ainda assim a tarifa está em um patamar um pouco acima da Nova Friburgo, que teve um comportamento diverso em termos de, no horizonte, mas a tarifa se mantém em um patamar um pouco mais alto. Mas até próximo, quer dizer, era uma distância grande, em 2007, R$ 419,00 para a Energiza Minas Gerais, conta R$ 2,98,00, quer dizer, uma diferença muito considerável, mais de 30%, e agora a diferença caiu bastante. Então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmico de Aventura decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Nova Friburgo, distribuidora de energia SA, de 15,50%, a vigorar a partir de 18 de junho de 2014, esse reajuste conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, que é o que importa, o que impacta no aumento tarifário, de 12,56%, sendo 7,94% para os consumidores em alta tensão e 13,90% para os conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso, ser uma distribuição TUSD e a tarifa de energia elétrica, TE, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, classificado como demais instalações de transmissão, de uso exclusivo, e homologar o valor mensal de recursos da CDA a ser repassado pela Eletrobras, a Energiza Nova Friburgo, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária no valor de R$ 113.185,00. Próximo item.